Ele, 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 ele dentro de campo não tá pra brincar Ha 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 Com a camisa do Inter vai atormentar Ha 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 E na cara do gol ele é artilheiro E o nome do homem? É Paulo Guerreiro E o nome do homem? É Paulo Guerreiro Tá com sangue vermelho, fumando sagado Paulo Guerreiro É colorado Paulo Guerreiro É colorado Paulo Guerreiro É colorado Tá com sangue vermelho, fumando sagado Paulo Guerreiro É colorado E na cara do gol ele é artilheiro E o nome do homem? É Paulo Guerreiro E o nome do homem? É Paulo Guerreiro É Paulo Guerreiro Ele dentro de campo não tá pra brincar Ha 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 Tua camisa do Inter vai atormentar Ha 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 E na cara do gol ele é artilheiro E o nome do homem? É Paulo Guerreiro E o nome do homem? É Paulo Guerreiro Tá com sangue vermelho, fumando sagado Paolo Guerreiro, é colorado Paolo Guerreiro, é colorado Paolo Guerreiro, é colorado Dá com sangue vermelho pro moto sagrado Paolo Guerreiro, é colorado E na cara do gol ele é artilheiro E o nome do homem, é Paolo Guerreiro E o nome do homem, é Paolo Guerreiro É Paolo Guerreiro E o nome do homem, é colorado